Monsenhor Jonas Abib, o fundador da comunidade Canção Nova, diz algo sobre o estudo bíblico. Quero partilhar com você. Ele diz assim, A Bíblia foi escrita para você e deve fazer parte do seu dia a dia. Senhor, eu quero que a tua palavra faça parte do meu dia a dia. E você? A palavra de Deus que iremos estudar está em Tito capítulo 2. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Meus queridos amigos, que alegria é podermos pararmos um momentinho do dia para ler a palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus e algo muito importante. Como eu vou vivê-la na minha vida? Como eu vou aplicá-la no meu dia a dia? Antes de lermos a palavra, vamos rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãezinha do céu, nos proteja e recorra a Jesus para que nos abençoe neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos ler? Tito capítulo 2 Quanto a ti, ensina o que convém a sã doutrina, que são os anciãos sejam sóbrios, Ou melhor, que os anciãos sejam sóbrios, decentes, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Igualmente as mulheres idosas tenham uma compostura própria de pessoas santas. Não sejam maldizentes, nem dadas ao vinho em excesso. Gente, vocês perceberam que do versículo 1 Ao versículo 6 Ordens Então eu vou sublinhar, você pode sublinhar aí Versículo 1 Ordem Todos esses versículos Dos Do capítulo 2 Olha Vamos sublinhar porque todos Todos esses versículos São orientações Ou melhor, o Senhor nos exortando Mas também o Senhor nos instruindo A palavra de Deus Que nos ajuda A sermos pessoas melhores E acima de tudo A palavra Que converte Poderosamente O nosso coração Mas o versículo 6 Exorta também os jovens A serem ponderados E é interessante Aqui é uma ordem Mas algo me chamou a atenção Por que Os jovens Devem ser ponderados Padre Carlos Nos ajuda a entender Esse versículo 6 Padre Carlos Amado povo de Deus Mais uma vez Trazemos até você Essa palavra de Deus Essa palavra de salvação Aqui meditando Ainda com as cartas pastorais Hoje a meditação Em torno da carta A Tito Nós olhamos aqui Particularmente O capítulo 2 Lá no versículo 6 Só para a gente ter ideia Esse versículo 6 Se enquadra Dentro das instruções Que o apóstolo dá Para as diversas situações Dos fiéis Para os anciãos Para as mulheres Para os esposos E aqui para os jovens Versículo 6 A palavra diz Exorta também Os jovens A serem ponderados Versículo 7 Continua a palavra Em tudo Mostra-te modelo De boas obras Pela integridade Da doutrina A seriedade A palavra sadia E acima De críticas Assim Os nossos adversários Não tendo nada A falar de nós Passarão A nos respeitar O que significa Portanto Quando a palavra Diretamente fala Os jovens Quando diz Exorta também Os jovens A serem ponderados A gente sabe Que a juventude É aquele tempo Da empolgação Da dinâmica Da criatividade Da autonomia Por que não dizer assim Então essa ponderação Pedida pela palavra de Deus É justamente fazer Com que esse jovem Que é da comunidade cristã Sem deixar de ser jovem Seja fiel Seja um exemplo Vivendo fielmente A sua juventude Este tempo bonito Dinâmico Da sua vida Mas acima de tudo Na moldura Da fidelidade Muito obrigada Padre Carlos Nós entendemos Muito obrigada Mesmo Vamos dar sequência Então Versículo 6 Como eu havia dito Aqui também uma ordem Exorta também Os jovens A serem Ponderados Em tudo Mostra-te Modelo De boas obras Pela integridade Na doutrina A seriedade Olha Aqui também É uma ordem Versículo 7 Vamos sublinhar Você pode sublinhar Aí na sua Bíblia A palavra Sadia E acima De críticas Assim Os nossos adversários Não tendo nada A falar de nós Passarão A nos respeitar Exorta Os escravos A serem Submissos A seus senhores Em tudo A se mostrarem Agradáveis Não os contradizendo Versículo 9 Uma ordem Você pode sublinhar Aí Olha quantas ordens Nós tivemos Nesse capítulo 2 Nem os prejudicando Mas pelo contrário Dando provas De uma perfeita Fidelidade Para honrarem Tudo A doutrina De Deus Nosso Salvador Pois a graça Salvadora De Deus Manifestou-se A toda a humanidade Ela nos ensina A renunciar A impiedade As paixões mundanas E a viver Neste mundo Com ponderação Justiça E piedade Aguardando A ditosa esperança E a manifestação Da glória Do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus Ele se entregou Por nós Para nos resgatar De toda iniquidade E purificar Para si O povo Que lhe pertença E que seja Zeloso Em praticar O bem É assim que Deves falar Exortar E repreender Com toda A autoridade Que ninguém Te despreze Certamente Aqui em São Paulo Fala a Tito Por ser Possivelmente Jovem Como Timóteo Era jovem É interessante Essas ordens Porque são inúmeras Graças a Deus Não esqueça De anotar A mensagem Que Deus está Falando ao seu coração E como você vai viver Essas ordens Eu dizia A conversão É tudo Deus abençoe você Te vejo No próximo A Bíblia No meu dia a dia Canção novaplay.com Assine já A Bíblia A Bíblia